Então, os três patetas viu? Mano, tá os dois, eu tô pra aqui do lado, mano. Ah, ele veio te buscar aqui do lado do mapa, mano. Ele vai tomar. Não toma, mano. Ih, esse aqui é um instrick, viu? É um instrick isso aí. Também acho que é, mano. Ele veio te caçar aqui do lado do mapa. Mano, olha esse soul bank que eu tô tomando. Pior que a Spirit veio atrás do cara que ela enganchou também, mano. Renato, né? Quando a Renato, não se dá, não é Renato. Ele vai bicar o gen e vai virar em mim, ó. Pior a Renato, pô. Mano, tem de ganha, pô. Nossa, o Delo vai sair com sete, né? É possível. Morri, mano. Não tem ganha, ó. F, Demolish. Não, não tem parlet, velho. Tem duas LT aqui. Eu acho que você vai te levantar, pô, pô. Segue. Acho que sim. Levante. Calma, calma, calma. Vou play. Travei ele, travei. Nossa, Demolish, o que tu fez, velho? Eu abri, mas ele errou o Bump. F, Demolish. F, Demolish. Eu não fiz a pavronza, hein, mano. Pê da boa, mano. Eu travei. Nossa, foi pra longe, né? Mano, eu não vi a Spirit até agora na partida, mano. Eu vi uma vez, na real, mas depois no carro, né? E aí, já viu o Céu, Renato. E aí, deixa euีzar. E aí, deixa eu ver o Céu. E aí, deixa eu ver o Céu. Os cara não tem nada sem cessar filho, mano. É, mano, não faço ideia o que aconteceu com o J9-9, velho. Pô, shit. Tá cada um longe, hein? Ou é o que a gente separa? Não. É... O... Quentin tá com o Alan Wake... E... É isso, tá? Não tem mais ninguém já. Os cara entendem o que vai ser o Espírito de Mundo. Oh, shit. E o Pio. Ó, gato. Ah, o Bojack morreu também, mano. Morri. Tá de tempo, cara. Não tem mais ninguém aqui, né? Não tem mais ninguém aqui, né? É... Meio imputivo se a gente ganha agora, mano. É... Tá indo no lugar, hein? É... Ah! Ó, não tô deixando marca, né? as da minha classe é, deixa no mar voltou nossa, eu sou o curso cadê que ele ia ruxar direto mas não o que o espírito está fazendo é, deixa no Renato é, deixa no Renato é, deixa no Renato é, não, pega o Tergen é, tem que chamar o cara que está muito, e ele está me comendo ah, o cara quase poupou, velho ele demorou muito pra matar pra cá, até o Renato também é, só vou vai vale, vou forte agora é no Asfalto se eu faço a gente vai spawnar se esse cara morrer a gente vai spawnar se esse cara morrer eu estou quase curado será que o meu poder o Gen voltou muito olha isso, está o 9-9 isso é louco então, mas o Renato não pegou mais o Gen não mesmo foi desde aquela hora foi desde um tempo você está quase carregando mas o Spirit, ele vai me cercar é, você vai, você pode sair pela Red a Red a Red a Red a Red oi, oi, oi quem é um 2,8 de killer depois aqui ah, demora muito, velho oh, shit, Grayson a gente vai roubar a cura a gente vai roubar a cura oi, oi, oi oi, oi oi, oi 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 muito bom oi vamos aproveitar para resetar sei lá, mano, se você quer resetar ou pegar o campo ali é é é que não tem palha não tem mais nada aqui não não, no meu jeito nem, não tem um palha tem um palha tem um palha tem um palha a gente tá na man aqui nossa mano eu consigo fazer a boa eu acho que o outro tinha pra cima ele que vai e fala velho eu acho que até não é eu vou dar meu pé do livre aqui vou lá pegar com o vento ele comita em mim não sei pera que voa que voa vai 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 eu tomo hit aqui já eu não tenho pra livre mais pega o gen da 7 dupla talvez o enemy give vai chutar lá voltou 7 joga agressivão aí é eu vou jogar agressivo no gen 7 mano não sei se fica dupla né tá bem tá bem vou lá pro 9 mano é isso eu tenho um dh qualquer coisa eu fico rodando o carro e não dh mano eu peço que vou morrer canto do dh cada um na sua janela hein ele voltou 7 tá 7 tá 7 pega de volta do play ele já picou esses genes aqui ele já picou esses genes aqui nice joga aí tá joga aí tá joga aí 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 mano até os portão é aqui velho, 8 e 9 os portão é aqui tá aqui só acho que eu morro tá, eu vou pegar o portão 3 a main direto, tem que pegar, vai pelo meio do map ficando pra pegar o 9 a usar qualquer coisa tá no 9 com o cunha peguei o portão do 7 meu deus é o 8 atrás da mena aham paguei o lugar que é isso caramba, morri do tom foi portão vem, vem, vem não virou, não virou, não virou de novo é um breakable o viseiro? não tá galera eu morro, tá, eu vou só sair de pé eu vou levantar o viseiro botou, 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 botou calma, deixa eu ver se ele me pega, se ele me pegar vai por lá acho que ele vai pegar, soltou o plug aqui ah, eu ia te levantar peitona vixi, ele vai ter blood ward aréia, nem podendo que a gente poupou aréia, que 3 gen desgraçado, mano qual que era o gen, esse aqui agora? mano, era man e 2 gen ali no, tinha um do lado da man, tipo 7 man e um dos 7 ali no carro, que cê viu nós o o o